Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente agora com o episódio número 18 da websérie Mundo Empreendedor, Expedição Israel. Estaremos aqui toda quinta, sempre uma e meia com um convidado de peso, falando sobre os assuntos mais relevantes no ambiente de inovação e empreendedorismo aqui em Israel, um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Eu sou Daniel Escaba, CEO da IBTEC, que tem aproximado esse rico ecossistema de inovação de Israel do público brasileiro. Já estou por aqui há quase 30 anos, vivenciando inovação e tecnologia em todas as suas formas, na faculdade, no exército, em multinacionais e como empreendedor, agora com vocês mergulhando nesse mundo de inovação e empreendedorismo. E antes de chamar o nosso convidado especial de hoje, gostaria de chamar a nossa Bárbara para passar nos recados. Olá Bárbara, tudo bem? Olá Daniel, olá nosso público aí. Bom, como vocês já sabem, todo mundo está super acostumado com a minha presença aqui, eu vou trazer alguns materiais complementares para vocês continuarem se desenvolvendo. Então, a dica número um do dia de hoje é acessem o nosso manual de bordo, que está aqui na tela. Então, basta vocês apontarem o QR Code aqui para a tela que vocês vão ter acesso. E aí, acessando, vocês vão ter também dois artigos. Um deles falando sobre a quarta revolução agrícola, quando que ela chega, né, nesse celeiro do mundo. Então, falando um pouquinho sobre isso e como que funciona esse cenário aqui no Brasil. E também um vídeo ali falando sobre como unir empreendedorismo, agricultura e ciência de dados. Então, se vocês querem ter conhecimento aí sobre esses dois materiais complementares, é só acessar agora o nosso manual de bordo, além de todos os insights, vídeos, conteúdos aí sobre essa websérie para você ficar por dentro. E para complementar também, a gente tem um insight premiado, que é uma ação que muitos de vocês já conhecem. Basta vocês tirarem um printzinho da tela, postar no Stories, marcando arroba grupo voito e colocando qual é o insight que você gostaria de compartilhar e pronto. Você já vai estar participando do nosso insight premiado. E o prêmio, nada mais, nada menos do que um kit voito. Então, vários mimos aí da nossa marca para vocês. Ou então, um livro de Excel da nossa editora. Então, oportunidade. A gente está sempre dando de sobra por aqui. Um último aviso, então. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque o que não falta também é novidade por lá. E por fim, convidar vocês a participarem aqui, mandando comentários, curtindo o vídeo, enviando para os amigos e, claro, se inscrevendo no canal também, né, Daniel? Com certeza, com certeza. E hoje nós temos um bate-papo incrível, Bárbara. Então, muitíssimo obrigado para você e agora eu gostaria de convidar o Rony Ariv para um bate-papo sobre tecnologias agrícolas, panoramas de crescimento na agricultura. Olá, Ron, tudo bem? Olá, Daniel, como vai? Tudo bom? Tudo bem. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, Ron é formado em Biologia Marinha pela Academia Rupin, com mestrado em Geografia pela Universidade de Haifa, ambas aqui em Israel. Ron foi gerente de vendas e desenvolvimento de negócios na empresa de energia renovável Home Biogas, também israelense. Nos últimos cinco anos, Ron atuou na área de agronegócios, tendo atuado como líder de desenvolvimento de negócios na Miran, no Quênia, na África e atualmente diretor de desenvolvimento de negócios da CropX na Austrália. Ron, não tenho como começar essa entrevista com uma outra pergunta que não seja, como um brasileiro formado em Israel, em Biologia Marinha, em Geografia, virou gerente de negócios numa empresa de energia renovável e agora como um líder na área de agronegócios, primeiro na África, agora na Austrália. Conta um pouco pra gente esse seu pergunto, Ron. É, realmente é um pouco de uma pequena salada, mas é bem interessante. Eu, pra começar, eu nasci em Israel e quando eu tinha dois anos a gente se mudou pro Brasil, por isso é o meu passado brasileiro. Morei no Brasil até os 21 anos e, realmente, morando em Israel, os meus estudos foram mais por interesse próprio, não foi uma decisão de profissional. Eu sempre trabalhei em áreas comerciais de diferentes indústrias, turismo, hospitalidade e, realmente, na área de Israel, quando eu tava fazendo o mestrado e comecei a trabalhar na Rombaio Gás, que é uma empresa de energia renovável, como você falou, e quando eu tava por sair da Rombaio Gás, um amigo que trabalhava na África, num dos maiores distribuidores de agricultura, de insumos de agricultura, de agricultura na África, eles estavam procurando uma pessoa responsável pela área comercial, pro leste da África, e ele me ligou e, curiosamente, eu fui com minha mulher por um final de semana no Quênia, pra gente ver o lugar, ver a empresa, e depois do primeiro dia a gente chegou na casa dele e a gente falou, bom, a gente não muda pra cá, né, de jeito nenhum. Mas aí, depois, passou mais um dia, a gente passou três dias, o segundo dia foi melhor, o terceiro dia foi melhor, e acho que foi uma das melhores decisões da minha vida, realmente, ter me mudado pra África, a gente morou quatro anos lá, uma empresa que lidava com vendas de insumos e projetos também, eu tava na área de projetos na África, morando no Quênia, mas viajando entre Quênia, Ruanda, Uganda, Tanzânia e África do Sul, e foi uma excelente experiência, antes por conhecer esse mundo da agricultura, que hoje em dia eu sou apaixonado por ele, e por lidar também com os melhores agrônomos do mundo. A gente tinha vários consultores de Israel e da África do Sul, e realmente lidando com tecnologia de ponta, tanto em regação, como em cultivos protegidos, em greenhouses, e a decisão de vir pra Austrália foi mais uma decisão pessoal da família, a gente tava muito bem profissionalmente na África, mas a gente recebeu o visto pra vir pra Austrália, adiou cada vez mais um ano, mais um ano, acabou ficando na África quatro anos, em vez de dois, e no final a gente acabou vindo, e realmente a Cropex foi uma excelente oportunidade que eu tava procurando alguma coisa na Austrália, eles tavam procurando um representante na Austrália, então eu sou o primeiro representante deles aqui, eles tinham alguns clientes, mas não tinham presença pessoal aqui, e assim começou, e hoje em dia, depois de ter passado três ou quatro indústrias, eu tenho certeza que a agricultura é onde eu vou ficar. Então, nesse seu movimento, bem, interessantíssima essa história, nesse movimento da África pra Austrália, você já sabia que agronegócios ia ser o seu destino? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Quando eu tava procurando especificamente agronegócios, a grande sorte é que a Austrália é um país, é um mercado enorme de agricultura, e realmente tem muitas empresas israelenses procurando abrir o mercado aqui, então foi relativamente fácil achar o que eu tava procurando. E hoje, já com você um pouco mais de um ano na Austrália, também olhando a área de novos negócios, você tem visto uma diferença grande entre a agricultura na África e a agricultura na Austrália? Enorme, enorme. África, se a gente for falar da África, eu posso falar três horas só sobre a África, realmente, eu acho que a disparidade na África entre as fazendas mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas, ela é enorme, do mesmo jeito que a diferença socioeconômica é enorme dentro do continente, tanto é a indústria da agricultura. Por exemplo, você tem fazendas de flores, a Quênia é o terceiro maior exportador de flores do mundo e é tudo, é uma cadeia de suprimento para a Europa que ela é a mais desenvolvida, uma das mais desenvolvidas que eu vi na minha vida. E por outro lado, você tem fazendeiros de café fazendo 400 gramas de café por hectare, que é um décimo do que se faz no Brasil, então a disparidade é enorme. E aqui na Austrália, realmente, o nível de desenvolvimento é muito mais médio e eu diria que o nível de adaptação para tecnologias, como eu vendo aqui na Austrália, ele é muito maior, muito mais fácil de penetrar o mercado, obviamente em termos de preço, mas também em termos de educação e em termos de experiência com tecnologias desse tipo. Então, são diferenças enormes. Existem vantagens nos dois lados. Eu gostava muito de trabalhar com a África e eu gosto muito de trabalhar aqui na Austrália. Interessante. Bem, então você começou a tocar um pouquinho sobre a Acropex, que é a empresa que hoje você representa na Austrália. Conta um pouco para a gente quem é a Acropex, o que eles fazem, que valor traz para o mercado. A Acropex é uma empresa que, originalmente, era uma empresa só de software. A gente não tinha nenhum hardware. Antes de mais nada, explicar que a Acropex lida com gerenciamento de umidade no solo, mas não só umidade. A gente hoje em dia também lida com gerenciamento de nutrientes. A gente faz uma integração entre previsão do tempo, imagens de satélite e os dados que vêm do sensor. Tudo isso para dar uma prescrição exata para o fazendeiro de como irrigar e como gerenciar os nutrientes. Agora, a gente no começo era só um software e usava sensores diferentes no mercado. E a gente descobriu que os sensores disponíveis no mercado, eles eram muito complexos e muito difíceis de escalar para grandes volumes. Um dos maiores problemas quando você quer botar um sensor no solo, esse sensor é parte de um sistema que também tem um panel solar para bateria e também tem um modem. E eles são três diferentes estações interligadas com cabos. E aí precisa de um técnico para vir fazer a instalação, encarece e fica muito mais difícil operacionalmente. E foi aí que a CropX desenvolveu um sensor único que tem todos os componentes no mesmo pedaço. Ou seja, a bateria, o modem e o sensor, tudo num pedaço só. Então, a instalação faça você mesmo. Você não precisa de um técnico. Em cinco minutos você coloca no solo, escaneia o código QR e começa a ler data. E no lado do software, realmente é o nosso ponto forte. Hoje a gente combina os dados do sensor junto com imagem do satélite e previsão do tempo. E a CropX está focada em algum tipo específico de cultivo? Não. A gente trabalha com todos os cultivos, mas obviamente 90% dos nossos clientes são cultivos que são irrigados. Mas dentro do mundo de irrigação, a gente realmente trabalha com todos os cultivos. Aqui na Austrália, por exemplo, eu tenho clientes entre algodão e milho, que são cultivos mais ou menos parecidos. E a gente tem muitos vinhedos também, que é uma indústria à parte. Tem muitas frutas, como abacate, manga. Então, realmente tem um mix legal entre todos os cultivos. Nos Estados Unidos, onde é o nosso maior mercado, é bastante dominado pelo milho, porque os Estados Unidos é um enorme produtor de milho. Mas também lá a gente tem abacate, tem vinhedos também. Então, é uma mistura entre alguns cultivos. E você pode contar um pouquinho sobre o desenvolvimento da CropX? Quantos anos ela tem? Nível de captação? Conta um pouquinho sobre o histórico, a maturidade da empresa. A empresa, eu acho que ela existe sete ou oito anos. E realmente ela passou um ciclo onde teve o primeiro desenvolvimento. Depois, o fundador saiu da empresa, entrou um novo CEO, que é o Tom Ratzar, que está lidando. E teve um novo desenvolvimento do hardware também, quando trocou. a liderança da empresa. Já tinha bastantes clientes no mundo inteiro, mas acho que o grande pulo da CropX foi realmente há quatro anos, que também a gente conseguiu captar muito mais investimento. Eu não sei o número de quanto foi investido até hoje. Eu acho que é alguma coisa no range de 10 ou 15 milhões. Eu sei que a gente está começando uma série C, com o objetivo de captar 30 milhões agora. E fora isso, a gente... A grande parte do desenvolvimento da empresa foi através de aquisições. Então, a gente tem um crescimento orgânico de clientes no mundo inteiro, mas a gente também adquiriu algumas companhias. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente comprou uma empresa chamada Crop Matrix, que é uma empresa competidora da CropX. E da noite para o dia, a gente teve lá mais de mil clientes, 150 distribuidores. A gente comprou uma outra empresa também na Nova Zelândia, chamada Region, que é um complemento para o nosso produto. Eles lidam com o gerenciamento de influentes. E a gente também comprou agora, faz três semanas, uma empresa na Holanda, chamada Dacom, que também é um complemento para o nosso produto, que eles lidam com o gerenciamento de químicos. Que é uma parte muito interessante. E eu acho que o mais importante desse esquema de aquisições, não só aquisição, mas o esquema de consolidação entre diferentes tecnologias. Eu acho que uma coisa que todo mundo concorda no mundo da Agtech, Agtech é a tecnologia para o mundo da agricultura, é que um dos grandes desafios é que existem muitas diferentes soluções, diferentes empresas fazendo diferentes soluções para os fazendeiros. E no final das contas, você não pode esperar que um fazendeiro vai ter cinco softwares diferentes e olhar em cinco telas diferentes e pagar para cinco empresas diferentes também. Então, essa consolidação entre empresas é muito importante. É isso que é, obviamente, o potencial comercial das aquisições é um dos objetivos, mas a liderar esse processo de consolidação entre tecnologias é um dos maiores objetivos dessas aquisições. Então, no final da linha, a gente vê a Cropaxian como uma ferramenta de gerenciamento geral da fazenda, tendo a irrigação, tendo os nutrientes e tendo também os químicos e também tendo as tarefas diárias da fazenda. Não, muito interessante esse processo, que não é um processo natural das startups, pelo menos as startups israelenses de aquisição. Você vê as empresas aqui crescendo, chega num ponto até que alguém as compra e não o contrário. Muito interessante esse processo. E você também tocou num ponto que tem tanto aquisição, que é ok para entrar num mercado existente, mas também para a integração de novas tecnologias. Então, você, tendo visto, você sentado na Austrália, quando uma empresa na Holanda é comprada, você tem visto essa tecnologia sendo integrada à tecnologia, à plataforma da Cropax, eventualmente sendo parte do portfólio que você está oferecendo? Sem dúvida. Isso não aconteceu ainda especificamente com o caso da Holanda, porque foi comprado há três semanas, mas a gente está agora no final do processo da integração do produto da Nova Zelândia com o nosso produto. Ou seja, em duas semanas ou três semanas, a gente vai ter finalizado esse processo. E realmente é um processo que requer extremamente, extremos investimentos de dinheiro e tempo do time de desenvolvimento. Mas, no final das contas, eu acho que vale a pena. Por exemplo, nesse caso da Nova Zelândia, eles têm o sistema que faz o gerenciamento de influentes para fazendas que têm gados, que normalmente essas mesmas fazendas, eles também têm cultivo que eles estão usando influente. Então, é uma integração que faz sentido. No final das contas, na Holanda também, a mesma coisa. Quem está gerenciando químicos, precisa da parte da irrigação também. E aí, obviamente, surgem questões de qual vai ser a interface que a gente vai usar, ou seja, qual é o front que vai ser usado. Em diferentes produtos, tem diferentes vantagens. E a maior pergunta é como montar o preço desse novo produto. Ou seja, você tinha dois produtos com dois diferentes preços. Qual é o preço desse produto integrado agora? Isso, sem dúvida, é um dos processos que a gente está aprendendo também. Mas eu acho que o potencial é enorme. Independente de aquisições, uma coisa que existe muito nesse mundo de AgTech hoje em dia é a integração entre duas empresas. A gente, hoje em dia, já está integrado com três empresas diferentes que a gente não tem nenhuma parceria comercial com eles. É uma parceria extremamente técnica. Ou seja, eu sei que tem clientes que têm o software deles, eles querem ter um software também. A gente está integrando para eles poderem ver tudo em um lugar só. Por exemplo, vou te dar um último exemplo. A gente tem um dos nossos investidores, a Rank. Rank é um dos maiores produtores de irrigação pivot. Pivot é aquela irrigação redonda enorme. E a gente, hoje em dia, está 100% integrado com eles. Ou seja, alguém que tem uma irrigação pivot pode usar o software da CropX para ver quanto eu preciso irrigar. E aí, no mesmo software da CropX, falar para o pivot, eu quero irrigar tanto e tanto. Ou seja, todo o processo está automatizado. Ele não precisa mais entrar nos dois e ver aqui, depois colocar ali. Então, a CropX também consegue ver qual é a definição da irrigação deles e dá a prescrição baseada nisso. Interessante. Você contou um pouquinho da história, sua história na África, onde tem uma disparidade tecnológica muito grande, tem algumas áreas que são extremamente avançadas, enquanto outras ainda plantando, como faz isso, muitos e muitos anos. No Brasil, a gente também vê essa disparidade, obviamente, menor do que na África. A CropX, especificamente, a maior penetração deles, ou de vocês, é quando você chega no lugar, você vê ainda aquele oceano azul de oportunidades? Ou vocês já trazem um valor agregado ainda maior para quem já está avançado? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, no caso da CropX, é realmente o segundo caso. É uma fazenda, é um mercado que já tem um certo nível de adopção de tecnologias. Obviamente, é engraçado porque o benefício seria maior para o primeiro caso. Ou seja, o benefício... Se eu pegar, por exemplo, aquele fazendeiro de 400 gramas de café que a gente falou no começo, transformar ele em uma tonelada ou até duas toneladas é muito mais fácil que pegar alguém de duas toneladas e transformar ele em 2,2 toneladas. Entendeu? Mas, por mais que o benefício seria maior para o pequeno fazendeiro, a barreira psicológica que esse fazendeiro pequeno tem, ela é enorme. Então, realmente, o desafio seria muito maior. Ele também... Esse fazendeiro pequeno, ele está num... Ele está num estado de mente mais de sobrevivência. Ou seja, colocar... Tentar adotar essa nova tecnologia, isso é muito diferente. Chegar num fazendeiro que ele já tem toda a irrigação dele automatizada e ele sabe que ele pode colocar nos mesmos custos que ele está correndo. Ele pode aumentar a produtividade dele em 10% e esses 10% são puro lucro. Ou seja, eu não estou aumentando meus custos em 10% também. Eu estou aumentando só a minha produtividade dele. Então, é muito mais fácil de provar para ele e ele está muito mais pronto para entrar numa aventura de uma nova tecnologia que ele nunca viu antes. Então, e é um fato que realmente o mercado da Acropex hoje em dia, os maiores mercados são Estados Unidos, Europa, Austrália e Nova Zelândia. A gente tem clientes na África, a gente tem clientes na América Latina também, mas o maior mercado é no mundo desenvolvido por agora. E é interessante esse ponto, né? Pelo que exatamente você mencionou, né? Por um lado, o benefício seria maior nos países em desenvolvimento, mas pelo fato da velocidade de adoção tecnológica dos países mais envolvidos, vocês estão entrando mais lá. Bem, tivemos algumas perguntas que recebemos do nosso público, e uma delas é exatamente essa. Quando é que a gente vai ver a Acropex no Brasil? Você acha que vai ter exatamente, vai encaixar nesse processo de aquisições que a Acropex tem e o Brasil já tem uma Agritec já bastante avançada, eventualmente a Acropex vai identificar alguma empresa com uma boa sinergia, tanto comercial quanto tecnológica, a Acropex, e esse vai ser o passo da Acropex para entrar no Brasil? É... Essa é uma boa pergunta. Com certeza a gente tem interesse no Brasil, a gente até está em conversações com algumas empresas no Brasil, hoje em dia, tanto distribuidores quanto parceiros estratégicos. Te dizer se vai ser por um crescimento orgânico de entrada, como a gente fez na Austrália, ou por uma aquisição, é um pouco difícil. Eu acho que o Brasil tem alguns desafios e algumas vantagens que são bastante únicas para o Brasil. Obviamente, a moeda brasileira, hoje em dia, é um desafio. Quando você traduz qualquer preço em dólar para real, ele fica um pouco inviável para o mercado local. A gente conhece as barreiras de trazer mercadoria para o Brasil também, os impostos e a burocracia. Por outro lado, o Brasil é o maior produtor de alguns cultivos, ou seja, o potencial é enorme em vários cultivos. E eu acho que, realmente, como você disse, o nível de adopção de agritec no Brasil é bastante alto. Eu tive uma fazenda de café no Brasil, de 400 hectares, que a fazenda toda era dirigida por quatro pessoas. Ou seja, o nível de tecnologia que eles tinham na fazenda, quatro pessoas manejavam uma fazenda de 400 hectares. Então, o Brasil, sim, tem esse lado do que a gente conversou, do nível de adopção, que já está pronto para uma tecnologia como essa. Eu também sei que a gente está procurando um novo diretor de desenvolvimento de negócios na América do Sul. Pode estar localizado ou no Brasil, ou no Chile, ou na Argentina. São os três. Então, realmente, com certeza, o Brasil será um próximo local para a gente. Então, você acabou de passar duas mensagens para o nosso público. Quem estiver interessado em trabalhar com desenvolvimento de negócio da Cropex, ou quem tiver uma boa agritec, que está querendo fazer uma aquisição, ou alguma parceria estratégica, pode entrar aqui. Sem dúvida. Irona, está se falando muito... Está se falando muito. O assunto das mudanças climáticas é um assunto que está na pauta de todas as empresas, de todos os setores. Obviamente, no setor agrícola, é um assunto que toma uma importância ainda maior. Vocês já estão vendo, o assunto, Zé, que agora a importância de identificação e previsão do clima relacionado, como você irriga. Você já está vendo esse assunto na pauta, em conversas com seus clientes? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa questão da sustentabilidade, há 10 anos atrás, era uma coisa que era legal, e era um benefício ter uma bandeira verde na fazenda. Hoje em dia, já é uma demanda. Hoje em dia, já existem até regulações que você é obrigado a ter certas tecnologias na fazenda para provar que você está de acordo com essas políticas de sustentabilidade. Um exemplo, aqui na Austrália, eles têm um problema enorme da deterioração do Great Barrier Reef, que são os corais que tem na costa leste da Austrália. E um dos grandes motivos para isso é realmente a quantidade de nitrogênio que corre de fazendas de açúcar para o mar na Austrália. Ou seja, hoje em dia, eles estão começando a regular quanto nitrogênio você pode colocar na fazenda, porque se você colocar demais e chover no mesmo dia, corre tudo para os rios e acaba correndo para o mar. Então, já existem algumas políticas e regulações de como você pode ter. E realmente, produtos como a Cropex são ferramentas que dão, tanto para o fazendeiro, mas tanto quanto para o governo, essa oportunidade de medir e trazer os resultados que eles estão procurando. Existem também, hoje em dia, grants, ou seja, fundos do governo enormes. Existe agora um fundo de mais de 3 milhões de dólares aqui na Austrália, para cada empresa, num total de 18 empresas, ou seja, são... 54 milhões de dólares para soluções de irrigação em fazendas. Ou seja, realmente, já estão bastante avançados nesse ramo. Não é mais um benefit, é realmente uma demanda, hoje em dia. Não, é interessante, porque se a gente correciona com alguns assuntos que você tocou, um que 90% dos seus clientes são clientes que já irrigam e com esse assunto da mudança climática, certamente, se a gente volta para o Brasil e olha o Brasil um pouco, bem, obviamente, as plantações de frutas, e você mencionou vinhedos, são irrigadas, mas de grande extensão. Você mencionou que na Austrália você tem clientes de milho e de algodão. A grande maioria das plantações no Brasil, seja soja, milho, algodão, as de grande extensão, ainda não são irrigadas. Então, a CROPEX, olhando para essas plantações não irrigadas, que benefício ela traz? A gente tem alguns benefícios, a gente também está agora desenvolvendo um produto que é mais voltado para empresas não irrigadas. Para começar, a gente tem todo o gerenciamento tanto de umidade como de eletrocondutividade. A umidade para uma fazenda que não é irrigada, ela é muito importante, porque você ainda tem que colocar nutrientes, você tem que colocar nitrogênio no solo e você precisa saber que o solo tem um certo nível de umidade para poder absorver o nitrogênio que você está colocando. Fora isso, você precisa saber qual é a exatidão da previsão do tempo, ou seja, tem esse software também que traz isso. E a gente também mede a eletrocondutividade. A eletrocondutividade é uma medição de salinidade no solo, e a salinidade é uma medição de nutrientes, ou seja, nitrogênio, cálcio, isso são tudo sais que tem no solo. Então, essas medições de sais no solo também é uma outra ferramenta que ajuda muito a fazendas não irrigadas. Fora isso, a gente também trabalha muito com imagens satélite, que eu, no meu ponto de ver, para fazendas não irrigadas, é uma coisa extremamente necessária. Sem imagens satélite, hoje em dia, você não pode gerenciar uma fazenda desse tamanho. E a gente agora também está desenvolvendo um produto que seja todos os dados que a gente tem na nossa plataforma sem o sensor, ou seja, se chama o sensorless, que é basicamente entre imagens satélite e previsão do tempo, eu consigo dar uma estimativa de qual é a umidade do solo, mesmo sem ter um sensor no solo. Esse é o próximo passo. Um outro ponto que eu queria tocar também da pergunta anterior sobre as regulações, uma das maneiras que as pessoas, que os governos regulam também, é no preço da água. Ou seja, tem muitos lugares que a água não custa nada, mas tem muitos lugares que a água custa muito. E só para te dar uma ideia de diferenças, existem lugares na Austrália que o preço da água é 80 dólares de um megalitro, e o megalitro é um milhão de litros, e outros lugares que é 2.500 por um megalitro. Ou seja, as diferenças são enormes. Sem dúvida. Bem, Bruno, tudo que eu quero ver é a Acropex chegando no Brasil, com você chegando no Brasil, já que é parte da sua trajetória, não vai ficar no mesmo continente durante muito tempo. Minha mulher me mata. Se a gente mudar mais um país, minha mulher me mata. Bruno, muitíssimo obrigado por ter compartilhado a sua experiência, seu conhecimento com o nosso público, e novamente agradecer por estar aqui com a gente. É um prazer, um prazer grande. Um abraço para todo mundo do Brasil, e espero a gente se ver em breve. Abraço grande. Abraço, tchau, tchau. E aí, Bárbara, o que você achou desse bate-papo com o Nono, Bárbara? Olha, eu achei muito incrível. E eu anotei dois pontos aqui que a gente ainda não tinha falado nesse quadro, que eu acho que vai ser legal aqui a gente reforçar. Um deles é a questão da... Não, um deles, na verdade, a gente já até comentou, que é a necessidade de mercado. Então, achei muito interessante que ele realmente trouxe aqui a pontuação do que é importante para o cliente dele, né? O que fez com que esse produto, de fato, fosse bem visto no mercado, fosse identificado como uma necessidade. Então, ele comentou muito essa necessidade de a gente medir o que está acontecendo ali e conseguir, de fato, trazer esses resultados, né? Quando a gente olha para o mundo da agricultura, principalmente, muitas vezes a gente tem a ideia de que é realmente muito difícil a gente conseguir medir tudo o que acontece ali. E aí, uma solução que consegue trazer esse tipo de resultado, realmente a gente observa a diferença que é, né? O diferencial que aquilo faz. Além também de ele ter muito bem claro qual que é o tipo de cliente que eles têm, né? Qual é o tipo de pessoa que eles conseguem alcançar. Mas o ponto-chave, assim, que eu achei muito bacana, que foi falado, é a questão das aquisições, né? Então, como que essas aquisições podem se transformar em uma vantagem competitiva dentro do mercado? Então, foram identificadas ali, sejam empresas concorrentes, sejam empresas que fornecem produtos complementares para que fossem feitas essas aquisições. A partir daí, fosse feita a mixagem, a consolidação do produto de acordo com essas aquisições para entregar mais valor para o cliente final. E aí, um ponto ainda mais chave do que ele comentou, né? Também não adianta você fazer a aquisição de vários produtos diferentes, se no final das contas, a pessoa ali, o fazendeiro, vai ter que estar com cinco softwares abertos para poder chegar na solução que ele quer. Então, essa integração, você conseguir fazer com que as coisas conversem e facilite também a vida de quem está usando aquela solução, é o ponto-chave, né? É o que vai trazer essa vantagem competitiva para a empresa. E um ponto final também, né? Que esse realmente não foi falado até agora, hashtag vagas abertas, né? Então, se você tem interesse aí, não deixa de procurar que pode ser a oportunidade certa para você também. Sem dúvida nenhuma. E eu gostei de um outro ponto que não foi tocado até agora, foi ele mencionando que, por um lado, os agricultores, as fazendas com menor nível tecnológico, que teoricamente teriam maior benefício, acabam tendo um nível de adoção menor do que aqueles que já estão lá no 95% de eficiência, eu preciso crescer para 96%. Esse é um ponto muito importante para o Brasil como um todo. Eu vejo isso no setor industrial, onde tem muitos lugares que tem bastante espaço para crescimento, mas também sempre aquela resistência de adoção de novas tecnologias, seja no varejo também, as empresas que demoraram para entrar no e-commerce, e aí vai, quer dizer, então acho que também vai uma mensagem importante aqui para todos os setores, para, olha, se você está longe, começa adotando algumas tecnologias, vê o benefício, aí você vai sentir o gostinho, aí você pode crescer mais. Acho que é uma outra mensagem bastante importante que a gente recebeu aqui do Rony. Perfeito, Daniel, assina embaixo. Maravilha, mas estou com você, o Vagas Abertas, todo o pessoal, tem muita empresa interessante aqui em Israel querendo talentos no Brasil. Então, pessoal, entre em contato com a Bárbara, que ela vai saber chegar nas empresas certas. Maravilha, gente. Eu gostaria de agradecer principalmente a vocês por estarem aqui em mais uma semana com a gente, hoje ouvindo esse abate-papo sobre o mundo dos agronegócios no mundo inteiro e também no Brasil. E não percam, semana que vem, mais um convidado de peso. Nos vemos lá. Um abraço grande. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.